Para você ligado na Globo, os torcedores já estão animadíssimos, então a gente aproveita enquanto os times vêm para o campo. E a bola vai rolar, daqui a pouco o Caio para contar para a gente a avaliação que ele faz dos dois times. A bola vai rolar, daqui a pouco o tempo. A bola vai rolar, daqui a pouco o tempo. E a bola está em jogo para você ligado na Globo. Vai fazer o lançamento buscando o campo de ataque. E vem com perigo. Vai insistindo na jogada individual. Foi no alvo. Estava lá para fazer a defesa. O corte foi feito. Botou na frente, botou bem na frente. Vai chegar a bola limpa. Aí tem que tomar cuidado. Faz a abertura. Posição legal na observação do Bandeirinha. Sobrou para ele. Não vacilou, não vacilou, não pensou, não teve sofisticação, teve rapidez, ação, foi no reflexo. Bola para o fundo do gol. Teve tranquilidade de quem sabe também fazer o gol. E você já notou, falando em relação de posicionamento de ataque, essa bola sempre sobe no centro-avante. 1 a 0 no placar. E abriu o placar no início do jogo. É, a gente estava esperando um bom jogo e os primeiros lances ofensivos foram ótimos. Começa num bom ritmo o jogo, Caio. Defesa do goleiro. Boa noite, Caio. 1 a 0. Vai chegar a bola limpa. 1 a 0. Vai chegar a bola limpa. O lance pela esquerda pode chegar cruzando bola para a área. E o impedimento foi marcado Você viu lá atrás aquele rapaz Quando o Bandeira marca o impedimento A favor, recebe aplauso Se for contra, já não é tão simpático Faz o lançamento pro campo De ataque Gabriel na direita Pode chegar cruzando Bola pra área A defesa tira Faz a abertura Cruzamento veio pelo chão Pro gol Faz a abertura Empate no placar! Há uma carga emocional que é perceptível, fácil de se notar, que não é um time tranquilo. Sabe o peso, sabe o tamanho da necessidade, da importância do resultado. E o árbitro apita o fim da primeira etapa. A gente volta daqui a pouquinho com todas as atrações do show do intervalo para você. Futebol da Globo, aqui é emoção. E a bola está em jogo neste segundo tempo. Vinha ladrão e ele perdeu a bola. Comete a falta. Faz o lançamento para o campo de ataque. Encara a marcação, vai para o lance individual. Faz o corte. Que passe! E agora tenta ser rápido no contra-ataque. Tenta achar o caminho para chegar à área. Falta nele. Fica viva a bola. Bola parece espirrada. Mais do que um passe de um companheiro para o outro. Que passe! Bateu para frente. A bola está em jogo. Bateu para frente. Bateu para frente. Bateu para frente. Bateu para frente. Tomou dele. Corre atrás. E consegue chegar. tenta a jogada para dentro da área bola pegou bem na bola não pegou bem na bola a bola Tenta a jogada Aí é que é o perigo Tensão a vibração De ambos os lados Você vai contando o tempo aí Esse é o clima de um jogo de futebol decisivo Tem quem cante Mas tem quem Só pense Vai fazer o lançamento Buscando o campo de ataque Abriu para receber Bateu para frente A bola está em jogo Deu um passe de presente Tocou a bola mais atrás E ganhou um arremesso lateral Vinha ladrão E ele perdeu a bola Ó, já jogou Esticada a bola Para tentar o contra-ataque Posição legal Na observação do Bandeirinha E faz o corte Que passe Vai bater ou vai cruzar Vai para o lance individual Por muito pouco Não faz o gol Segurou Perdeu a bola Bola em jogo Começa a segunda etapa Saiu jogando lá Pelo lado direito Lançamento Bola bem lançada Cruzamento feito para dentro Assim fica difícil Você é bom treinador ou não? Sabe montar time? Então participe do Cartola É um campeonato Brasileirão também Globosport.com Barra Cartola Para você montar seu time Estudar o mercado A cada rodada Um novo time é montado E você disputa Ali Lance a lance Jogo a jogo Tudo vale, né? Passe Chute a gol São os critérios Para pontuar cada time No Cartola Falta dele Vai tomar amarelo Saiu na cobertura Não saiu no tempo certo Foi obrigado a fazer a falta Segurou Perdeu a bola Viu E abre para ele Vamos aos pênaltis 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 Bateu para o gol! Bateu bem demais ele, né? Virou o pé em cima da risca. Ele foi sensacional na bola. Bateu para o gol! Bateu para o gol! Bateu para o gol! Bateu para o gol! Bateu para o gol!